ORAC 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 Isso aqui é um buff, beleza? Isso aqui é muito bom para as duas runas de Conviction. Se antes você tinha... Na verdade, é mais para regeneração de mana, tá? O Judgment. Eu não lembro se era 30% de aumento de regeneração de mana ou resource, né? Recurso. Ou 45%. Era um desses dois. A questão é que se você multiplicar essas quantidades, você vai ter um número sempre maior do que se você adicionar. Se é 20% e você proca a runa de novo, fica 20 mais 20, 40. Se você multiplica 20, 20, 20%, 1.2 vezes 1.2, dá 1.44, ou seja, 44% de aumento. Então isso aqui é um buff nas runas. Procurem, então, pegar as runas de Conviction e Judgment lendárias. Balanceamento geral no PVP. As habilidades que reduzem os danos foram reduzidas em 65%. Tem a eficiência reduzida para 65%, ou seja, uma redução de 35%. Vai ser mais difícil, então, segurar o burst de dano dos oponentes utilizando skills de Paladino Bardo, Gun Lancer, War Dancer e Soulfish, perdão. Vamos para os assassinos, tá? Death for Braidor. Nós tivemos aí... Ó, vou pular um monte de mudanças que são relativas a isso aqui, tá? Todas as classes estão recebendo algumas mudanças, tirando os afixos de front-attack. Alguns golpes estão recebendo back-attack ao invés de front-attack. E alguns golpes estão recebendo counter, tá? Cada classe agora deve, tá? Eles estão almejando com que cada classe tenha duas habilidades de counter para você não ser obrigado a sempre rodar uma habilidade específica só porque ela dá counter, tá bom? Então, sobre isso aqui, eu vou passar reto nas classes aí. Eu vou falar do que é importante, porque isso aqui vai aparecer em todos os ajustes. E, basicamente, a Deathblade tomou um nerf na habilidade de Surge. Ah, Ogro, o Surge ficou ruim, eu preciso vender os meus itens, eu vou trocar de build, eu vou para Remaining Energy. Não precisa, tá bom? Eles balancearam isso aqui porque o scaling estava muito alto no item level 1600 e blá. Vai demorar meses, vai demorar talvez anos para a gente chegar no 1600 e blá, tá bom? Então, eles ajustaram isso aqui, não vai fazer tanta diferença no nosso item level, principalmente porque eles ajustaram esses valores. Antes era só 100% de aumento, agora no level 3 vai dar 120%, o que indica que se você ultar com o Surge mais ou menos por volta ali de 14, 15, 16 stacks, você vai ter o mesmo dano que antes. Você não vai poder acumular ainda mais até 20 stacks como estava acontecendo. Então, é claro, você vai dar menos dano, mas não é um nerf assim tão absurdo. Então, é claro, quem joga de Surge está reclamando, mas não é motivo para alarde. Assim como a gente teve outros nerfs aí, Sorcerer Igniter, o Berserker Mayhem, não precisa ficar alarmista. Shadow Hunter. O interessante aqui que mudou, e é alguma coisa que a galera está mudando em vários personagens, é a frequência de debuff dessas habilidades aqui que aumentam o DPS da party, ou que aumentam o dano que um determinado mob recebe, ou a quantidade de crítico, ou o ataque power. Essas classes que debufam, vejam que o cooldown aqui foi reduzido em 6 segundos, o HAL tem 30 segundos por base de cooldown. Então, por via de regra aí, a gente está vendo que as classes estão debufando com mais frequência e gastam menos mana para fazer isso. Porém, a contraparte é que o dano está sendo reduzido aqui em quase 16% PVE e PVP. Os tripodes um pouco mudados aqui também, em termos de on-hit aqui para 16 segundos, aumentando a duração do debuff. E também agora a gente tem aqui um tripode no Scream of Fury, que aumenta o dano causado em alvos que tomam FEAR, tá? Em 30% até 44% no level 5. Isso não vai funcionar em boss, mas os bosses vão continuar tomando aqui os 12% de aumento de dano da party. Gunnerzinho, Chapshoops, o nosso glorioso arqueiro. Muitas mudanças fazendo menção aqui ao Rock Gage, tá? Eles tinham, inclusive, mudado aqui a restauração do Rock Gage com o Silver Master. Todas as mudanças que tiverem riscadas foram mudanças que foram previstas no PTR e depois foram descartadas, tá? Foram revertidas, tá bom? Então, agora, ao invés do Silver Master, o Shadow Dance é que vai gerar um Rock Gage adicional, né? Alguns frontal ataques removidos. Agora, o arqueiro tem mais skills que causam destruição, tá? O weak point aqui, o que é uma vantagem, é bem legal. Algumas habilidades com o dano bufado, né? O arqueiro, ao invés de precisar de crit damage, ou seja, você precisaria do crítico pra você aproveitar esse dano, a skill foi mudada e agora o dano base é mais forte. Ou seja, independente de se você critar ou não, você vai causar mais dano, o que é uma coisa que precisava ser feita no nosso arqueirinho, né? Que é uma classe um pouco triste dependendo do papel que você for cumprir aí, né? Em termos de dano, não é uma classe muito interessante. Tem mobilidade, tem algumas mecânicas de... como se diz? De debuff bem interessantes, mas tá precisando ali de um carinho no dano, né? Então, o sharpshoot e o snipe tiveram esse buff, tá? O Fenrir Messager agora, o seu awakening, ele restaura 25% do seu rock gauge automaticamente. Se você acerta overcharge, você completa 100% do rock gauge e agora o seu rock gauge escala com specialization, então mais um buff pro uso aí da águia e também pro nosso querido awakening. Porém, né, em troca dessa mudança aqui, eles diminuíram a recuperação natural, que era 50% a mais no PvE e 30% no PvP, agora é tudo 30%, tá bom? Mas eu acho que é uma mudança que vale muito a pena, não tem problema nenhum. E os dois engravings de sharpshoops, tá? Foram buffados. O engraving de classe foi mudado também, né? Dois buffs pro sharpshoops, o Loyal Companion também aplica Mark of Death, que aumenta em 4, 9 e 14% o dano que o alvo recebe. E o Death Strike, que debuffa o seu alvo e aumenta o dano que ele recebe do sharpshoops em 20, 30, 40% anteriormente, agora 22, 33 e 44%. Isso aqui é... eu tenho uma crítica sobre o Death Strike, né? Se você tem um engraving que aumenta o seu dano em 44%, você precisa debuffar o seu alvo pra que você cause 44% a mais de dano, e mesmo assim a sua classe não tem um dano muito legal, é porque o seu dano base, ele é baixo, né? E é o que acontece com o sharpshooter. É uma coisa a se pensar aí. Eu preferia que a classe tivesse um dano base melhor e que esse Death Strike aumentasse o seu dano em 20, 25%. Essa é a minha maneira de pensar. O Artilharia teve poucas mudanças, mas teve aí um buff geral de 5% no dano, algumas mudanças de stagger de skills menores pra mais baixo, né? Foram nerfzinhos e algumas mudanças de staggers pra skills maiores que foram aumentadas. Então aqui o Napalm Shot agora dá highest stagger, o swing dá high, tá? Algumas skills aqui em tripods, né? O Flame Barrage tá aumentando o dano deles em até 40% no level 5 do tripode. E o Howitzer, né, que é a sua skill de debuff, como a gente já tinha falado, tá aumentando aqui, tá reduzindo o cooldown, tá sendo um buffzinho de 3 segundos na redução do cooldown. Vai ter como aplicar mais frequentemente. Já o Life da Torreta aumentou em 300% no PVE, o que é muito gostosinho. E aqui a gente tem algumas mudanças na identidade, tá? O Barragemold agora pode ser cancelado de diversas maneiras. Usando o espaço, você pode sair do Barragemold mesmo quando silenciado. Você pode inclusive usar alguns itens como Time Stop Camuflagem Roubo. É roubo, não. Camuflagem Roube ou Splendid Roube. Pra te dar um pouquinho de Move Speed, pra te dar um pouquinho de escudo. Escudo, não. É um disguise isso aqui, né? Ah, escudo, não. Isso aqui é um disguisezinho, aquele roubo que ninguém usa. Tava pensando, enfim. Esses itens podem ser usados mesmo em Barragemold. O que é bem interessante pro artilheiro que de repente usa a sua identidade e se arrepende, né? E tá falando aqui que se você entrar no terceiro estágio, né, de Poder de Fogo, o tempo do buff vai ser mostrado perto do seu gauge. Então você pode ter ali um tracking melhor, um acompanhamento mais preciso do quanto vai durar essa sua skill. Derai teve basicamente mais um buff no seu engraving de pistoleiro. Então já é o quarto buff seguido no engraving de pistoleiro. É um engraving triste, porque é uma classe que tem duas armas muito fortes que estão deixando de ser usadas em função de se usar somente a pistola. Mas é um buff necessário, né? Ainda é pouco usado. Tem gente que joga de pistoleiro e gosta. E isso aqui vai viabilizar ainda mais com que a galera jogue de pistoleiro. Então esse engraving triste tá deixando de ser mais triste pouco a pouco, né? Os caras tão que buffam, tão que buffam, tão que buffam. E ainda assim a galera prefere o outro engraving. Agora, com um buff geral de 10% de dano, vai ficar mais legal. Gunslinger. Gunslinger teve alguns buffs interessantes. É uma classe muito popular, tá bom? Então aqui o Catastrophe teve o seu buff no PVE bufado em 22%. Seu dano no PVE, tá? Um dano geral, que é bem interessante. Inclusive, um glorioso tripode aqui, o Kill Confirmation, né? Teve o seu dano mudado, tá bom? Ele aumenta em geral. Aqui tem o Crit Rate pra alvos que estão abaixo de 50%. Agora ele vai aumentar o dano em geral em 40%. E se o alvo estiver abaixo de 50%, aumenta mais 20%. Olha que mudança gostosinha. O Bullet Rain aumentou em 23% o dano também, mas reduziu em 20% o dano no PVP. Até porque o Gunslinger no PVP já é chato demais. E algumas mudanças no Tripod. E o Time to Hunt em Grave tá dando aqui mais chance crítica em 20% no último nível. Em 20% não, em 5% no último nível foi a mudança do Time to Hunt. Que também é um engraving bastante... Não é o principal, mas é bastante popular, né? Tá ficando mais interessante também usar o Time to Hunt. Deixar a escopeta de lado e focar nas pistolas e também nos rifles. Bardo, mudanças marginais, né? O Prelude of Storm agora ganhou counter. E tá mais fácil manter o debuff de aumento de dano em 10% no boss, tá? Então todas as skills que debufam estão mantendo o debuff no boss por um segundo a mais. É isso. Eu gostaria de ver um aumento do dano da barda. Eu acho que a barda tem um dano que, tipo, não faz nenhum sentido comparado com todas as outras classes. Inclusive os outros suportes. Paladino, o Artista vai vir aí. E todos os outros personagens têm facilidade de limpar uma Chaos Dungeon. Têm facilidade de fazer uma torre. E a barda sofre. É uma coisa aí que eu queria ver. Nerf nas Sorceres, principalmente o engraving de Igniter. Porém, eles tinham feito uma mudança adicional aqui. O Specialization, ele iria buffar menos, né? Eles mudaram ali o fator. Então ia precisar de mais Specialization pra você conseguir o mesmo resultado que você tinha antes em Scaling. No seu Magic Enhanced, no seu Arcane Torrent. Que é a identidade, é o Z. Eles reverteram essa mudança. Então ocorreu um nerfzinho, né? Quem usa Reflux não foi afetado porque você não vai ativar o seu Z. Você só vai usar o seu Teleport, o seu Blink. Então de 10% de buff pra 9%. E o Arcane Torrent de 20% pra 18%. O Specialization fica do mesmo jeito. Então um nerf adicional que eles tinham colocado nas Sorceres foi revertido quando eles colocaram o patch no servidor. Isso é uma coisa boa pra quem joga de Sorceres. Artistas Marciais. E aí vem uma pancada de mudança. Já que os artistas marciais tinham sido ali praticamente eclipsados pelos assassinos quando eles começaram a vir, né? Scrapper teve o seu dano geral bufado em 24%. Dano das Skills. O Charging Blow, né? O Tripod no nível máximo em 35% aumentado o seu dano. Fierce Tiger Strike em 388%. O Continuous Push, né? Mudou aqui a redução de dano. Alguns ajustes de Front Attack pra Back Attack. Vou passar reto. O Roundup Sweep. Antes tinha chance de resetar o cooldown quando você acertava dano crítico. Agora você tem menos chance, né? Você antes começava com 50%, agora começa com 30%. Porém, ele pode resetar o cooldown dessa skill em qualquer hit. Não precisa ser crítico. O que é bem mais legal. O Blast of Ruination teve um buff. Mudando a quantidade de dano e as distâncias conforme você acompanha aqui. E o Class Ingrave em Taijutsu teve o seu dano geral aumentado em 5%. De 60% pra 65%. Então, você que joga de Scrapper tá sorrindo de orelha em orelha porque você vai bater muito e muito mais, né? Eu até me pergunto como é que a nossa Smilegate deixa uma classe ficar tão defasada quanto 24% de dano. A artista marcial Soul Fist, dano aumentado em 7%. Reverteram todas as mudanças praticamente que tinham feito no Soul Fist. As mudanças que eram interessantes aqui. Tinham revertido o Energy Release. Tinham mudado o Energy Release. Você não ia precisar ficar se bufando antes de gastar suas skills, né? Ia ter um caráter um pouco menos de burst, um pouco menos explosivo. A nossa querida Soul Fist reverteram grande parte das mudanças. A exceção aqui foi, por exemplo, o Energy Blast que ganhou também um buffzinho no PVE e alguns tripodes mudados. Mas você que é Soul Fist e tava gostando daquele buff geral de 30%, buff no seu Awakening de 55%, esquece. Você ganhou um buff geral de 7%. Não é ruim, né? Algumas mudanças nas outras skills, mas não é nem um pouco tão profundo quanto eles tinham estipulado no começo. O Striker não mudou praticamente nada, só Frontal Attack pra Back Attacks, nenhuma mudança. O Wardancer, isso aqui é interessante, tá? Eles mudaram o Scaling do Specialization. Antes você precisava de muito Specialization pra causar dano. Agora você precisa de mais Specialization ainda, tá? Então o Scaling, ele ficou mais íngreme. Porém, você tá ganhando aqui um buff básico em todas as skills base, nas skills esotéricas e também no Awakening. 18%, 14% e 14%. Algumas outras mudanças aqui, inclusive o Wind of Oath, né? A recuperação de mana, né? Aumentou. Eles mudaram isso aqui, mas recuperação de mana, ninguém quer saber muito disso aí. Tem outros jeitos de recuperar mana, tem suporte. Tem runa de Judgment e nós tivemos também um buff no Class Engraving que aumentou aqui no level 3 de 25% para 32%. O First Intention, que é inclusive o Engraving muito utilizado, né? O que não te deixa ganhar o medidor esotérico ali. Então interessante esse conjunto de mudanças pra Wardancer. A galera que joga de Wardancer tá gostando. Glaviar sofreu buffs, tá? Lance Master aí, sorrindo de orelha em orelha também. Ela tinha uma mecânica nas skills vermelhas que você tinha que acertar com a ponta da lança pra ela causar crítico. Essa mecânica foi embora. Então o Red Dragon's Horn tá causando mais dano aqui, inclusive, né? Essas skills vermelhas você tem que lembrar que ela tem crítico garantido. E agora, então, ele vai ter um ataque, um aumento do dano crítico, tá? Esse tripode aqui praticamente todo mundo usa em até 44%. E o Aiming Distance, que é justamente esse tripode ali que aumenta o seu dano crítico, caso você acerte com a ponta do Spear, ele foi mudado. E agora você aumenta o seu Critical Damage. Então lembrando, você vai critar com certeza e você vai ter até 160% de aumento no seu Critical Damage. Um mega buff nessa skill Red Dragon's Horn, que é uma das principais skills vermelhas. Já o Trust of Destruction teve dano aumentado também, mas é uma troca, tá? É uma mudança, porque eles mudaram aqui alguns tripodes, de forma que você não consegue pegar ainda, ao mesmo tempo, o Spear Trust e o Weak Point Detection, né? A maioria da galera vai escolher o Spear Tip Trust, que é algo que faz o seu crítico ser garantido. E o Weak Point Detection vai ficar na mesma linha de tripode, que é o que aumenta aqui em 20% o dano a chefes, a bosses, né? Isso aqui vai subir uma linha, na verdade vai descer uma linha, vai concorrer com o Spear Tip Trust, e o Shield vai subir pra linha de cima. A maioria dos lances, eu imagino que não vai usar esse Shield de qualquer forma, ao invés de pegar esse dano aqui que tava sendo utilizado, vai colocar Cache Speed. Então, essa skill aqui pode ficar até 20% mais rápida de ser utilizada, porém a gente perde esses 20% de dano, né? Vai ficar concorrente aí. Não sei se eu gosto disso, eu queria um pouquinho mais de dano. Vocês sabem que a Lancer não é tão danuda assim no PVE, o dano é bom, mas não é absurdo. Então, é uma mudança que fica elas por elas, eu acho. Spiraling Spear é muito interessante, porque agora a gente ganhou counter, então nós temos counter na parte azul, que é uma parte que as skills são mais customizadas, e se você estiver usando a Lança na parte vermelha dos seus skills, você pode counterar também. For Hazard Dragon ninguém usa, Staff of Pounce tem agora mais dano no Ground Explosion, ninguém usa também, porque o outro Tripod é um crítico garantido para bosses, isso aqui vai ser mais interessante pra limpar, por exemplo, Caos Dungeon. Guerreiros, e aí a gente vai falar do Destroyer, porque o Destroyer vem agora nesse mês, e é super importante que a gente pontue as mudanças que entraram no coreano, porque os fãs de Destroyer vão gostar pra caramba. O Destroyer tem uma mecânica que é a seguinte, as skills azuis, as skills de gravidade, elas geram um Gravity Core, que é uma bolinha ali de gravidade no seu medidor. E quando você usa as skills roxas, essas bolinhas, elas tanto aumentam o dano da sua skill, quanto fazem com que você receba uma porcentagem de escudo. Era um pouco complicado utilizar essas skills, porque as skills azuis, algumas garantiam um Gravity Core, e aí você tinha esse Tripod aqui, Lucky Core, Lucky Core, Lucky Core, Lucky Core, que era uma chance de você gerar uma segunda bolinha. Então, às vezes, na sua rotação, era complicado você encher as três bolinhas, porque você usava uma skill que você contava muitas vezes que ele ia encher duas bolinhas, mas ela enchia só uma, ou você contava que ela enchia, sabe? Era complicado. E você acabava tendo que usar mais skills azuis pra ter a certeza que na sua rotação você ia ter três bolinhas, pra depois usar a sua skill roxa. Então, o natural era você usar seis skills azuis muitas vezes pra duas skills roxas. O que eles fizeram foi, eles tiraram esses Tripods de Lucky Core, e ao invés disso, agora você tem um aumento de Attack Speed, o que é muito legal, porque o Destroyer é bastante lerdo. Então, você tem aqui um Attack Speed glorioso, né, pra você se beneficiar. E ao invés disso também, esses Tripods de Lucky Core, eles diminuirão a defesa do personagem, que já é uma característica do Destroyer, mas, se eu não me engano, só tinha uma skill que diminuía a defesa do personagem. Agora tem várias que você pode combar pra deixar sempre o seu alvo debufado. Você não vai precisar usar tantas skills azuis pra acumular energia. Você pode, inclusive, eu imagino que você pode usar 4-4, ao invés de 6-2, até 4-4, né, porque você vai ter Gravity Core suficiente pra ficar usando mais frequentemente as skills roxas, gerando escudo e gerando dano. 5-3, 4-4, vai ser build bem mais agressivo, vai ser build que gera mais possibilidades aí pro seu usuário. Inclusive, olha só, o Earth Smasher aqui, ó, já acumulando com um uso. Se você acertou essa skill, 3 Gravity Cores on hit. Então, é questão de usar Earth Smasher, acumular os 3 Gravity Cores e já soltar uma skill poderosíssima, que são as skills roxas aqui. inclusive, mudanças nas skills, né, em termos de dano, é um pouquinho de cooldown pra cá, um pouquinho de consumo de mana pra lá. São muitas mudanças, mas a principal, o principal aspecto, tá, eu não vou falar de todas, mas o principal aspecto são essas gerações, né, de Gravity Core. Inclusive, sua identidade agora, o seu Z, tá gerando 3 cores. Então, deram pra caralho o Core pro Destroyer. O Destroyer já é uma classe incrível de jogar, porque causa bastante dano, bastante destruição. E, ainda por cima, por conta desse Gravity Core, ele gera escudos pra si próprio. Então, essa mudança é muito impactante. Você que joga de Destroyer, você que vai fazer a classe agora, essas mudanças não vão vir de cara. Você vai se acostumar com um estilo de jogo diferente, mas já sabendo que, no futuro, a Smilegate vai colocar pra gente, também, o Destroyer desse jeito aqui, que é bem mais interessante. Gun Lancer teve pouca mudança, tá? É, basicamente, alguns poucos buffs nas suas skills e também um buff aqui, Surge Cannon, 3.3%, algumas mudanças de Tripod e o Shield Bash ganhou o Weak Point. O Gun Lancer vai ter um pouquinho mais de potencial de destruição. Paladino teve buffs na sua árvore de dano, tá? Então, as skills de Punish receberam quase 5% de aumento, Punishment, Executed Sword, Holy Sword, agora tem afixos de Back Attack e também a duração do Executioner aumentou em 50% no level 3. Boa notícia pra quem gosta de Paladino DPS. Vai cada vez mais ficando próximo de ser viável, de ser competitivo o Paladino DPS. Nós temos o Berserkão aqui. Berserker teve uma grande mudança em relação ao patch anterior. Pra recapitular, o Mayhem foi bastante nerfado em alguns pontos, tá? Duas skills que são extremamente poderosas em Mayhem, que eram essas skills que tinham 120% de aumento quando você tava em 50% ou menos de vida, elas caíram de 105% para 92%, que são a Storm Sword e a Hellblade, tá? A galera que tava jogando de Mayhem ficou muito chateada, mas isso não é tanto um problema dada a viabilidade da build, a resistência da build, o ataque speed, enfim, o seu burst o tempo inteiro. Eu acho que é um nerf que é cabido e que não vai matar a build. Se você joga de Mayhem e gosta, continua de Mayhem, não precisa jogar, não precisa trocar pra Berserker Technique, apesar de que o Technique também foi bufado, né? E é interessante. Aqui uma mudança que eu não tinha notado no patch anterior, tá? Agora, com Mayhem você pode usar a sua poção de Atrofina. Essa Atrofina Potion ela diminui a sua vida em 25%, que você já tem só 25%, vai ser ali 25 de 25 de 25 de 25 mas você ganha Attack Power por 10 segundos em 30%, Move Attack Speed 20% durante 10 segundos. É o seu, é a sua bomba. Você pode usar agora a bomba, né? E como o Berserker ele usa só pote verde pra se curar, cara, vale a pena. Interessante, né? Um buff a mais aí pro Berserkão, né? Uma opção de Burst Damage quando o boss tiver caído, alguma coisa assim, você usar a Dropina à vontade, beleza? E aqui uma mudança que eu já tinha falado no patch notes anterior, tá? O Reddush que tinha 30 segundos de cooldown foi nerfado, né? teve o seu dano nerfado, teve algumas características ali pioradas, porém o seu cooldown caiu pra 24 segundos, né? Ao invés dele aumentar o dano do Berserker no alvo em 30%, caiu pra 24% e 24 segundos. E eu falei no patch anterior, eu falei assim, se dependesse de mim eu diminuía pra 20 segundos e foi exatamente o que eles fizeram, tá? Reduziram o consumo de mana, reduziram o dano no PVP, no PVE, reduziram o rage de que essa skill gera o Reddush que é uma skill tão crucial pro Berserker, porém agora colocaram o cooldown de 20 segundos, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, todo Berserker vai gostar disso aqui porque você usa o Reddush pra fazer os seus combos e você vai ter ele muito mais disponível, tá? O Berserker já sofre muito com cooldowns longos e o Reddush sendo um desses cooldowns longos é doloroso, né? Então agora você vai usar muito mais, eu não me importo nem um pouco com essa redução de dano, com redução de rage gerada, eu só quero que o Berserker possa debuffar mais frequentemente o seu alvo pra ele ou pra party, dependendo se ele estiver usando em party ou não, né? Em party o Reddust usa Amplified Damage, então vai ser 12% de redução pra todo mundo e quando ele tá solo antes era 30%, agora 24%, porém com cooldown bem menor, o que eu acho bem benéfico, também bem interessante, né? E essa redução aqui não vai afetar nada se você usar mais em party, se você estiver fazendo Guardian Raid, coisas do tipo, porque aí vai ser 12%, já era 12% antes, não mudou nada, só melhorou em termos de cooldown. Consumo de mana também, né? Pras skills que tem cooldown menor, não sei se vocês colocam Swiftness do Berserker de vocês, dependendo se tiver muita Swiftness, muita redução de cooldown, dependendo do Tripod de vocês, alguns Berserker acabam ficando sem mana e essa redução aqui é muito bem-vinda, beleza? Qualquer dúvida deixe aí nos campos de comentário, acho que a gente já cobriu tudo aqui. Agradeço, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como um ogro a partir das 4 da tarde. Um beijo do ogro, nosso conteúdo é diferente. FEDERK 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri